Boa tarde, hoje estamos aqui outra vez na Planície Lentejana, vamos fazer aqui hoje, temos aqui dois assistentes e temos aqui o Tiago, que é o meu outro filhote, um gêmeo da Bárbara e ele vai-me ajudar a fazermos um bolo, olha que tipo de bolo é, não sei, foi inventado neste momento, foi as coisas mais fáceis que eu consegui apanhar para fazer este vídeo, este vídeo vai ser feito com tudo, menos com as mãos, vamos ser os dois a fazer, vamos ver o que é que vai sair daqui, resolves? veras, como é que eu vou partir os ovos? acho que este ovos está crescido e agora? como é que eu chego lá? ajuda! agora eu chego lá! vamos fazer um vídeo assim agora eu chego lá! morde logo! leva quatro ovos? sim ée amigado! éo ó quando diz deu ー 4 ovos já estão, agora vamos ao açúcar É o açúcar é, vamos lá ver o que é que isto era E agora, como é que a gente faz isto? Pai te abrindo Mestre um cadinho? Mestre um cadinho Queres que eu faça isto agora? Um bocadinho? Já faz depois conferência Um bocadinho de... De, de, de... Isto não está à vida ainda bem num ponto Mas... É para ficar crocante Isto ainda é pior Ainda é pior a imanta com o zonete Isto não dá mesmo jeito não Vamos pôr a farinha E agora? Ah, vá lá Vamos lá Quando o leite? Sai lá Vasco Sai, vou te assistir Boa Por aqui é que é pequenino Vai um pouco Vai um pouco Um pouco Vem para trás em vez de bolsar e se ela é o que Chega, chega Que é que manda ver um vídeo que não devia de ter visto Vou pôr um bocadinho de fermento De jeito lado naquele Oh, eu vou comer aqui ruim Mas se não dá Se não Acho que já foi demais E agora vou pôr aí o chocoate Está com o chocoate mamãe Está com o cacate Até que o meu assistente está a puxar Porra que isto não abre Deixa o tambor Não tem ciência É que está ligado Estouation Não suggests Desently E aí Ai, porra E aí O que você está fazendo? Olha onde é Oh assistente Matilde Põe lá o Alerquim Põe lá É um bocadinho de óleo Papacomzinho Vamos tirar isso Para a gente colocar a tigela Vou tirar isso Para a gente colocar a tigela No chão No chão No chão quer dizer Agora E agora Vem 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 Fiz picar a ponta do cavo! Ai! Como queres? Não, olha! O que é que sorvou as cucas? Tá bom? Agora vamos pô-lo no forno! Vai rapem aí o tacho! Ai! Não frio com o forno! Depois de 30 minutos, vamos ver o que é que saiu daqui! Ele está quentinho! Olha, fofinho está ele! Oh! Até se desfaz! Dedinho! Desfeche este bocadinho! Está fofinho! Eu sei que agora devia provar! Está quente! É bom! Se gostaram do vídeo, deixem um like! Subscrevam o canal! Carreguem aí no sininho! Façam essas coisas todas que vocês sabem! Se querem que repita, faça vídeos diferentes! Digam alguma coisa! Comentem! E então, até ao próximo vídeo!